Eu gosto do game mesmo, conhece, vai saber todos os detalhes, vai saber o que que tá acontecendo na porra da tela, velho, que isso é uma treta. Calma aí, rapaziada, antes de mais nada, mano, eu fui citado aqui no Flow, tá ligado? Vou botar aqui pra vocês verem. Eu já narrei muito jogo e teve bucha que eu peguei assim, as vezes que os caras falavam, é, mano, não, você vai narrer esse jogo. Eu falei, cara, mano, nunca joguei e tal. Aí você mete um pouco as caras, joga, então, meu, tinha vezes que eu falava, mano, eu não performei bem porque eu não sabia. Grand Chase, eu narrei Grand Chase, velho, uma grande contrato, você vai narrar. Falei, tá bom, tem até a finalzinha no YouTube, os caras zoam pra caramba. Não eu, que é um outro streamer, o Surskit, que apareceu e ganhou, mas, velho, é o MWO, uma história louca. Primeiro campeonato de Grand Chase presencial, e os caras ganham o MWO, é o Surskit, é um cara muito engraçado, o streamer de MWO também. E aí, tipo, cara, é isso, né, mano? Mas tu, mas assim, como é que é... Verdade, pagaram ele pra jogar o campeonato de Grand Chase e o cara nem sabia o que que era, os bagulhos, tá ligado? Falar pro cara que não tá acostumado com...